Fala pessoal, Igor falando aqui Fazemos a soltura aqui das tilapes Aqui no nosso tanque E olha pra aqui Olha o que a gente está vendo aqui Duas grandonas aqui Um cantinho aqui Deixa eu chegar perto pra ver se eu consigo Mostrar pra vocês Olha que coisa mais linda Vou chegar bem devagarzinho Olha quantos tem aí Olha correndo Isso que é bonito de se ver Os bichos No ambiente natural deles aí Aqui já tem uns alevinos Quem curte os animais Sabe como é bonito Se ver assim Ter o prazer de ver o animal assim Na natureza É claro que a gente pega um ou dois Pra poder se alimentar Mas O que é bonito é Se ver Dando a volta por aqui Você já consegue ver As tilapias Andando Andando Que é bonito Fazendo nosso tanque aqui Está ficando legal Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E quem curte a natureza Dá um like aí E comenta Abraço Fui